Nesse momento, o ex-prefeito do São Número do Azeitão, Domingos, São Número do Azeitão, está sendo apresentado. O José Cardoso, juntamente com a sua esposa, Lina Cardoso, estão sendo apresentados aqui no auditório da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Imagens exclusivas aí do SJ Notícias, na apresentação do ex-prefeito de São Número do Azeitão, José Cardoso, juntamente também com a sua esposa, Lina Cardoso. Haverá uma coletiva à imprensa, onde o secretário de Segurança Pública, juntamente com o superintendente da SECOR e o delegado Leonardo Bárcia, irão dar esclarecimento a respeito da prisão efetuada ontem do ex-prefeito José Cardoso e sua esposa, Lina Cardoso. Imagens exclusivas do SJ Notícias. A prisão é efetuada ontem pela SECOR, a equipe da SECOR, Superintendência de Combate à Prevenção à Corrupção, em virtude da possível participação do ex-prefeito no crime da agiotagem. Está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão desde 2012, e criada a Superintendência de Combate à Corrupção no governo Flávio Dino, foi intensificado esse trabalho de investigação. Vários prefeitos são acusados de participar do esquema de agiotagem no Maranhão, portanto estão sendo investigados e alguns comandados de prisão, como é o caso aqui do ex-prefeito de São Número do Azeitão, José Cardoso, juntamente com sua esposa, Lina Cardoso. Direto do auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, para o SJ Notícias, informando o Stenio John.